Música Olá pessoal da TVC, estamos iniciando mais um programa Vanessa Pinheiro com o maestro Vitor Gorne Maestro, como se iniciou a música na sua vida? Olha, eu venho de uma família de músicos, todos os meus tios eram músicos meu pai também era músico, tinha orquestra, apesar de trabalhar como gerente de banco mas ele sempre foi músico, tinha uma orquestra de bailes aqui em Cambém na década de 50 e todos os meus tios sempre envolvidos com música e eu cresci nesse ambiente, então acho que não poderia ser diferente a gente está sempre ouvindo desde pequenininho música então, sem querer, quando eu me via, eu estava no meio dela E quais instrumentos que você toca? Olha, eu oficialmente toco saxofone e clarineta sou clarinetista da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e uso outros instrumentos uso um pouco de violão, de cavaquinho eu dou uma ousadinha neles, não domino assim não Maestro, o seu tio Dorival Gorne ele não gostava que se chamava a Sétima Corporação de Furiosa, por quê? Olha, o nome oficial da banda, de Cambé foi criado em 1955, no ano que eu nasci inclusive, ela chamava-se Corporação Musical 7 de Setembro porque foi criada no dia 7 de Setembro e é claro que é uma tradição das cidades do interior as pessoas chamarem a banda, uma banda de música de Furiosa mas Furiosa por quê? porque geralmente as bandas do interior são formadas por músicos que na maioria não são profissionais então são pessoas da comunidade que tocam profissionais liberais, empregados do comércio que tocam o seu instrumento e se juntam para fazer música em uma banda e às vezes fica meio assim desafinado fica aquela coisa meio não tão profissional mas digna de se ouvir então essa nomenclatura Furiosa seria um termo pejorativo como se estivesse tindo um sarro na banda e a nossa banda nunca foi uma Furiosa ela sempre foi uma banda muito boa inclusive premiada num concurso estadual de bandas duas vezes nós fomos premiados como a melhor banda do estado então era uma... meu tio foi assim... ele assumiu depois que meu pai morreu meu pai morreu em 1960 aí ele assumiu a banda e desde então ele ficou com ela por quase 50 anos até a sua morte e ele levava aquilo com uma paixão tão grande e tão a sério, tão profissional que dali saíram muitos músicos profissionais que hoje vivem de música que saíram da Furiosinha de Cambé é uma pena que a nossa banda de Cambé acabou e você acha que tem alguma possibilidade de volta? nós até fizemos um projeto para a prefeitura numa outra formalidade não contratando músicos sendo aquela banda nós fizemos assim tipo uma banda escola que seria me parece até que foi aprovado pela Câmara de Vereadores uma verba anual agora precisa que o prefeito libere essa verba e a dotação orçamentária seja dada pelo prefeito seja sancionada depende... a gente está aqui eu estou me aposentando agora da universidade agora em outubro eu já saio oficialmente aposentado eu estou em licença para a aposentadoria e eu pretendo assim fazer mais por Cambé musicalmente falando eu acho que musicalmente falando Cambé já foi bastante ativa e hoje ela está praticamente parada como que você vê o nosso movimento cultural de Cambé? o movimento cultural em Cambé eu acho que acontece mais na casa da Leonilda Bissó com seus saraus a Leonilda é uma batalhadora vive fazendo isso pela cultura e eu acho que ele só também não é mais intenso poderíamos ter mais intensividade na cultura Cambé se nós tivéssemos um teatro Cambé não tem um teatro então se você quer trazer algum espetáculo para cá uma orquestra algum espetáculo para você assistir você vai levar onde? no Salão Paroquial é o único lugar que cabe mas não é um teatro no Harmonia Tênis Clube também não daria então se você faz ao vivo perde muita qualidade e se gasta muito dinheiro também porque aí tem a parte de sonorização iluminação então fica inviável então a atividade cultural fica restrita a oficinas que a Fundação Cultural tem feito oficinas de dança oficinas de teatro mas não dá para você ampliar isso muito porque você não tem um espaço para se apresentar que é o coração o coração de uma cidade o coração cultural é o teatro vamos dar uma pausinha para o nosso intervalo e já já voltaremos voltamos com o programa Vanessa Pinheiro e estamos conversando com o maestro Vitor Gorne nós estávamos falando sobre Cambé a nossa cidade de Cambé em relação cultural e a respeito do incentivo eu acho que em Cambé está faltando a lei de incentivo municipal a cultura a exemplo de outras cidades que tem essa lei a gente vê que funciona muito bem dá para você desenvolver inclusive projetos sociais porque é difícil para a prefeitura eu sei dotar assim de repente passar um dinheiro para um projeto para alguma atividade cultural sem que tenha uma uma lei amparando a isso hoje ainda mais com toda essa essa fiscalização do poder público do tribunal de contas então eu acho que se você regulamentar uma lei de incentivo à cultura você glosa uma verba dos impostos aí dedica para os projetos culturais eu acho que funcionaria maravilhosamente bem Rolândia já aprovou a lei está funcionando muito bem Londrina tem Paranavaí também está aprovando a lei agora eu acho que Cambé sairia assim junto com essas pessoas para modificar um pouco esse processo cultural das cidades do interior e o nosso grupo de formação do nosso chorinho daqui de Cambé então agora como eu disse eu estou já me aposentando né e estou querendo criar em Cambé um grupo de choro estou até convidando aí quem souber tocar cavaquinho a gente está precisando de cavaquinho pandeiro instrumentos do choro né para que nos procurem procurem o Benê na televisão ele me avisa aí que a gente está querendo formar um grupo de choro porque toda vez que a gente quer tocar alguma coisa eu tenho que ir para Londrina eu quero ficar mais em Cambé sabe quero tocar mais com o pessoal daqui eu sei que aqui tem muito músico bom também e o choro é uma forma assim de você integrar bem as pessoas quem chega vai tocando vai né vai entrando na roda é muito gostoso nós temos vários artistas aqui em Cambé tem que ser desacordado o negócio quanto tempo você foi maestro na orquestra da UEL na orquestra da UEL as pessoas às vezes confundem eu penso que eu sou o maestro oficial da orquestra em fundo mas eu não sou não eu sou o clarinetista da orquestra escrevo arranjos para a orquestra e assim eventualmente eu rejo os concertos da orquestra como convidado e às vezes como substituindo o maestro então assim eventualmente eu rejo a orquestra mas eu não sou o maestro oficial dela eu estou na orquestra desde a sua fundação desde 1984 então agora em outubro eu já me aposento da UEL mas não da música e aí vamos continuar fazendo música por aí Maestro sobre o seu trabalho em Paranavaí como é que está acontecendo isso aí lá em Paranavaí Olha, Paranavaí foi uma cidade que me acolheu tão bem lá e eu me dei tão bem porque eu peguei a orquestra lá faz 11 anos atrás até me deram até uma placa esses dias de agradecimento uma menção por trabalhos feitos lá aqueles jovens estavam assim na faixa de 16 17 anos quando eu fui para lá aí nós montamos um esquema para desenvolvimento da orquestra e hoje eles estão já com 26 alguns com 27 pais de família músicos profissionais foram fazendo alguns fizeram curso de música mesmo tem alguns fazendo mestrado na Itália outros concluíram a graduação aqui outros estão começando a graduação agora então quer dizer foi um incentivo que a gente ficou dando para eles o tempo todo na profissionalização da música e nós conseguimos lá que foi desde quando eu fui para lá eu queria criar a escola municipal de música então nós conseguimos agora com o prefeito que está lá muito interessado muito bom o Rogério e nós fizemos o Lorenzetti Rogério Lorenzetti então nós fizemos assim um projeto com eles e criamos a escola municipal de música ela tem 40 alunos da periferia alunos carentes e fizemos um projeto a Fundação Cultural lá fez um projeto para o Itaú Cultural ganhamos lá 55 mil reais em instrumentos musicais então compramos saxofones flautas toda a infraestrutura para uma banda formação de uma banda sinfônica eu tenho um menino da orquestra o Manuel que é o maestro da banda hoje então nós já temos a banda sinfônica temos a orquestra lá a Big Band que é o central todos os músicos da orquestra dão aula na escola e a banda sinfônica da escola já conta com 40 elementos 40 músicos já que foram ali criados ali dentro já está se apresentando vai se apresentar inclusive no festival de música em Londrina a gente está vendo isso também e todos os concertos que a Big Band faz dentro do teatro são cobrados um valor simbólico esses ingressos eles vendem para as indústrias vendem para as empresas para a comunidade e esse dinheiro vai para a fundação e a fundação ajuda a manter a escola porque os músicos tem um ganho adicional os músicos da Big Band tem um ganho adicional com isso então ajuda a manter a escola e o poder público também injeta mais um pouco de dinheiro então está transformando a cidade de Paranavaí no cenário musical apesar de que ela é uma cidade que tem um movimento cultural muito forte em dança em teatro ela sempre teve um movimento cultural forte e agora o movimento musical ampliou-se para a música instrumental com o ensino da música então eu acredito que daqui mais uns 5 anos ela vai ser uma referência ali naquele polo regional vamos para o intervalo e já já voltaremos voltamos com o programa Vanessa Pinheiro e estamos conversando com o maestro Vitor Gorni você está falando de Paranavaí que tem vários artistas tem um incentivo cultural muito grande aqui em Cambé também temos vários talentos que está pelo mundo afora o que que você você conhece algum desses talentos o que que você acha a gente poderia ter a possibilidade de fazer a mesma coisa que Cambé sim com certeza Cambé também é uma cidade que já teve uma efervescência assim musical grande e daqui saíram diversas pessoas que hoje estão brilhando na vida artística exemplo a Carolina filha do nosso querido Aguinaldo neta da Darcy que eu adoro a Darcy Ricieri e ela começou aqui com a escola de balé incentivada aqui com a escola de balé que o Benê criou na fundação né dali ela foi para o balé Bolshoi está em Santa Catarina e tenho certeza que vai fazer uma carreira brilhante temos o Rodrigo Serra que é o Babalu foi para o Rio de Janeiro transformou-se num músico maravilhoso está tocando com todo mundo lá dá aula na escola Vila Lobos de música tem o Yuri Marquesi que se formou em música na UEL e hoje é um concertista de violão dos mais conceituados foi para a Europa está estudando está dando continuidade nos seus estudos inclusive já convidei ele para o Clube do Choro então nós temos muitas pessoas que saíram daqui e fizeram sucesso temos as pessoas que ficaram aqui que estão às vezes por falta de oportunidade de estar tocando mas estão aí que é o óleo o senhor Bissó que já foi uma pessoa que deu uma contribuição grande para a música cambiense o Polaco o Sinsic o pessoal que tinha os Bárbaros tinha o pessoal que tinha o Vickson 6 então o Cambé sempre teve assim uma vida cultural boa né eu acho que se nós tiver é aquilo que eu sempre falo se nós tivéssemos aqui o teatro tivéssemos uma escola de música nós poderíamos despertar muito mais porque quanta gente não tem nessa periferia que a gente às vezes não tem contato periferia eu digo não é em sentido diminutivo que não está no centro da cidade que estão nos bairros jovens de extremo talento tenho certeza que tem muita gente boa com muito talento mas com falta de oportunidade para mostrar esse talento para desenvolver isso então eu acho que precisaria desenvolver uma política nesse sentido eu acho que poderia começar nas escolas as escolas já começar com um projeto nesse sentido que já vão descobrindo talentos dentro das próprias escolas com certeza agora com a aprovação dessa lei de ensino musical nas escolas eu acho que pode ser que modifique um pouco mas por exemplo se nós tivéssemos uma lei de incentivo municipal à cultura daria para se fazer projetos onde se você englobaria as escolas Londrina por exemplo a Regina Gross a minha amiga e a Lucy eles desenvolvem o projeto através da lei de incentivo que é um canto em cada canto e um outro de um grupo de cordas de violino que a Regina fez que tem um canto em cada canto tem mil alunos da rede fazendo canto coral da Regina ela já conseguiu reunir 300 violinistas para tocar então são pessoas que estão sendo tendo suas vidas transformadas em razão da arte Obrigada Vitor tomara que seus projetos dê tudo certo que daqui para frente você continue com o objetivo que você sempre teve Obrigada Eu que agradeço quero te parabenizar pelo programa também parabenizar a TV Cambé ao Benê que é um incansável lutador pela comunicação da cidade e desejo que vocês tenham bastante sucesso nessa nova empreitada Terminamos mais um programa Vanessa Pinheiro Vai ao ar a segunda e quinta a partir das 13h15